Nós insistimos porque queremos dar visibilidade aos casos de mulheres negras e racializadas em Portugal que sofrem racismo obstétrico e violência obstétrica durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Existem vários preconceitos à volta, desde acharem que as mulheres negras aguentam mais, são mais resistentes à dor e serem as últimas a levar epidural, por exemplo, até acharem que têm muitos filhos e que são oferecidas ou são convidadas a laquear as trompas para acharem que elas têm muitos filhos, que não têm planeamento familiar e por isso é preciso laquearem as trompas quando ainda só têm o primeiro filho ou o segundo. Também temos relatos de que as mulheres são, existe um estigma, quando por exemplo existe uma perda espontânea, um aborto espontâneo, acham que as mulheres tomaram alguma coisa para perderem os bebês e quando isso foi um aborto espontâneo, portanto não foi provocado. A violência obstétrica é uma violência, ainda em todas as mulheres conseguem identificar que tiveram violência obstétrica no seu parto ou nas consultas de ginecologia, ou mesmo numa interrupção médica de gravidez, ou uma interrupção voluntária, ou mesmo em tratamentos de fertilidade. Aos poucos a sociedade está a perceber o que é realmente uma violência obstétrica. Aqui não é bem a vergonha dessas mulheres terem sentido, mas nós sabemos que nem toda a gente tem coragem de se apresentar e dizer eu fui vítima. Também é ao mesmo tempo, está relacionado com as queixas. Existem poucas queixas oficialmente, mas aos poucos a OVO está a dar informação de como é que as mulheres podem efetuar as suas reclamações, tanto nos hospitais como na entidade roldora de saúde. A forma mais leve é sutil e as pessoas não se percebem como, vou-lhe dar um exemplo, você gritou, você está a gritar, mas na altura que esteve a fazer o seu filho, você gritava assim, qual é a questão, você não sabe parir, a rapariga do lado já teve o bebê, você ainda está aqui. Estas são situações que é uma agressão, só que as pessoas não identificam, pensam que, ok, pronto, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que acelerar o meu processo, quando na realidade o parto tem o seu tempo. E precisamos aqui é de respeito pela mulher.